E aí meus queridos e queridas do Btech, tudo beleza? Becker aqui no seu canal de tecnologia. Vamos hoje para o unboxing do Blubo S1. Olha só que beleza, caixona bonitona aí de cima para vocês verem. É o seguinte galera, vocês estão pedindo o Blubo S2, já eu sei, calma. Eu recebi o S1, não tinha tido tempo, mas é um celular bem interessante também, com uma configuração bem legal. E ele está custando R$ 496, então é uma opção interessante para quem quer um celular intermediário, com aquele toque de sem tela, sem tela não né, sem borda, porque sem tela é difícil, sem borda, o famoso bezel-less. E ele tem um Helio P25, que é um processador bem legal, tem 4 GB de RAM, 64 GB de armazenamento e é expansível até 2 TB. Apesar de não existir cartão de 2 TB ainda, ele tem sim essa possibilidade. A Blubo é uma marca que tem se destacado bastante, eles têm lançado aparelhos bem interessantes. O Blubo S2 é um aparelho que a galera está falando muito bem, está gostando bastante, vai ter aqui no canal em breve. Mas vamos olhar hoje o S1, tá bom? A gente vai dar aquela primeira olhada e depois a gente traz o review para vocês, beleza? Bom, é o seguinte, o modelo que eu tenho aqui, gente, olha, dá uma olhada aí de cima para vocês verem. 4 GB de RAM, 64 GB de armazenamento, tem uma bateria de 3.500 mAh, isso é bem legal. É uma tela de 5.5 polegadas, mas ele tem uma pegada, pelo que eu sei, boa, porque ele é menorzinho, então você ainda tem a tela boa com uma pegada, uma tela de 5.5 polegadas que é grande, com uma pegada boa. Ele tem Gorilla Glass 4, Korn Gorilla Glass, que é aquele curvadinho. E é isso aí, beleza? Então vamos lá abrir a estabelezura aqui e já ver o que nos espera. Opa, peraí. Ok, ok, ok. Beleza, então, ó, nós já temos ele aqui bonitão, o Blubo Design. Aqui está o queridão, deixa eu tirar ele daqui. Olha só que beleza, galera, ele é bonito, hein? Ele é bonito, olha só. É uma câmera dupla, traseira aqui, é uma câmera de 13 megapixels com uma de, perdão, 13 não, é uma de 16 megapixels com uma câmera de 3 megapixels. Eu acho meio estranha essa combinação, tá? Pelo que eu já percebi, eu já dei uma olhada aí de forma geral, a segunda câmera, que é essa de 3 megapixels, ela é usada só para dar o efeito de profundidade e é mais para dizer que tem, porque ela não funciona em tempo real com a câmera de 16. Então a gente pode dizer que é uma câmera só para auxiliar naquele modo de profundidade, né, do fundo ficar embaçado. Mas ele é muito bonito, ó, ele parece que tem um corpo de cerâmica, ele lembra muito o Mi Mix, tá? Em termos aqui de design, a pegada dele, mas deixa bastante marca de mão, pelo que deu para ver já aqui, olha, já está deixando. Tem a marca do Blubo, carregador USB tipo C, a saída aqui para os falantes. Temos a câmera aqui embaixo, tá, gente? Porque ela não fica aqui em cima, esses celulares com pouca tela é basicamente a câmera aqui. sensor de digital, botão de mais e menos do volume, ligar e desligar e é isso aí. Aqui a gente tem um falantezinho para você poder falar ao telefone. E é isso, e aqui o cartão de memória. Mas olha, estou impressionado com a qualidade, assim, pelo menos de construção inicialmente, está muito legal. E ele tem uma pegada muito confortável, gente. Esses celulares que têm tela grande, grande proporção, a gente poderia dizer, com corpo pequeno, é muito legal. Ele está me lembrando muito a pegada do Midigi Crystal, que a gente fez unboxing aqui, ele lembra muito o tipo de pegada. Ele não é muito fino, pelo que vocês podem ver aqui, mas está legal. Ele já está ligando aqui, beleza. Vamos ver o que a gente tem enquanto isso, aqui de acessórios, tá? Enquanto ele vai ligando aqui, vamos ver. Nós temos, ó, uma capa, olha só, beleza. Já vem um recado aqui da Blubo para os clientes. Vem com a proteção, com o... como é que chama isso? Esqueci o nome disso. Com a película, tá bom? De vidro, legal. A capinha para você colocar. Isso que eu gosto dos celulares das marcas chinesas, de forma geral, eles são muito completos nesse sentido, né? Ó, a capinha belezinha, bonitinha. Manoéis, o que mais nós temos aqui? Vamos ver. Carregador. Eita, ah, verdade, tem um adaptador aqui, ó, porque ele não tem entrada de 3.5mm, tá bom? USB tipo C aqui, e é isso aí. Eu odeio isso, gente, porque se você esquece isso aqui, você não consegue escutar música, tá bom? Eu acho isso uma pena, mas não sei por que as empresas estão fazendo isso, né? Carregador, ok? Do Blubo, é um carregador, deixa eu ver... Não é quick charge esse aqui, e a bateria é de 3.500 mAh, então deve demorar um pouquinho para carregar. O cabo, padrão, e é isso que nós temos. Vamos colocar toda essa tralharada aqui, e vamos ao que interessa, que é olhar o aparelho. Vamos lá. Ele já iniciou aqui, galera, ó, ele já tem uma interface que a gente... Deixa eu dar uma aproximada aqui, que acho que vai ficar melhor para vocês verem, aí sim, beleza? Então, ele tem uma interface modificada, bem modificada, pelo que dá para ver. É Android, que a gente tem aqui, a versão 7.1, se eu não me engano, ó. Vamos ver aqui. Android, vamos ver no sobre... About... Phone... 7.0, tá bom? Então, provavelmente vai ser atualizado para o Oreo 8.0, que já está vindo aí. E a gente tem bastante... Deixa eu ver aqui... Até que não tem muita coisa, eu achei que tinha muito bloatware, mas foi impressão só. A gente tem algumas coisas instaladas, mas bem simples, esse ET News aqui, dá para ver que não é do sistema. File Manager, rádio, já tem rádio FM, legal. É rádio FM, não, tem rádio, né, os dois tipos de rádio. Gmail já vem instalado e tal. Mas ele puxa, assim, tem uma modificação estética, mas está puxando mais para um Android puro, que não tem quase bloatware. Eu acho isso bem legal. Vamos ver aqui, ó, o navegador dele. Não é o navegador que a gente tem, obviamente, do Google Chrome, que é o que a gente costuma utilizar. É um navegador próprio deles. Mas beleza. Está bem fluidinho aqui, olha. E tem um menuzinho para a esquerda aqui, que você tem acesso a aplicativos comumente usados e serviços. Ele está em inglês, tá bom? Mas, provavelmente, está despertando um relógio aqui, peraí. Pronto. Mas ele provavelmente tem suporte para português, tá? Nas línguas, quando você... A gente pode reiniciar e fazer a instalação. Eu preciso conferir, mas depois eu coloco aí embaixo para vocês. Se eu não me engano, eu vi no site que realmente ele tem suporte para português. Em termos de taxação, gente, eu fui taxado em 110 reais, tá? Então, ele saiu na faixa de 400, uns 600 e poucos reais, que é um preço bem em conta, considerando esse hardware que nós temos aqui. É uma construção bem legal. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Colocar um vídeo no Tutube. E a gente já dá uma olhada na tela e no som dele. Galera, eu acabei de perceber aqui que a Play Store, vocês podem ver que ela está modificada, tá vendo? É um ícone. Ela não é o ícone original. Não, eu não gosto quando as empresas fazem isso, tipo, você modificar demais o ícone a ponto de você não conseguir reconhecer o original. Que a Play Store tem aquele desenho padrão dela. Mas é um detalhe que me incomodou um pouco. Vamos lá, eu vou fazer o login aqui. Eu estou mexendo nele aqui na Play Store e, assim, está fluindo bem rápido, sabe? Está um aparelho legal, pelo menos inicialmente, as impressões. A digitação dele é bem confortável. Eu achei bem legal, ó. Se a gente ir, ó, olhando aí de cima, ó, para digitar, ele é bem confortável por causa dele ser mais quadradinho aqui. Porque os celulares muito finos, às vezes, são ruins nesse sentido. Eu achei bem gostoso de mexer. O celular é bem interessante nesse sentido. Vamos ver aqui, ó, o YouTube. A gente vai ver a tela e já testa a câmera rapidinho para a gente ter aquela impressão marota, tá bom? Vamos pegar um vídeo aqui do canal, é claro, né? Vamos prestigiar. Se você não está inscrito, se inscreve aí, já deixa aquele like, né? Nossa, o som está alto e está potente, gente. E vamos ver aqui, ó. Dá uma olhada aqui, por exemplo, nesse vídeo. E aí a gente já vê. Ó. Não, o som está interessante. E olha que legal que fica, gente, a tela, ó. Tá vendo? Fica bem aproveitado. Então, a gente tem uma proporção bem grande. Olha isso aqui. É bem legal para ver, né? Então, uma tela de 5.5 polegadas quase sem borda, praticamente sem borda. Mas é bem legal. E a visualização, olhando aqui, gente. Deixa eu ver se está em 1080p. Opa. Tem uns atalhos aqui que eu não gosto. Depois eu vou tirar isso aqui. Está em 480, colocar 1080p. É uma tela 1080p, Full HD, tá? Não é 2K, nem nada disso. Mas, gente, está bem interessante, assim. Tem um contraste legal. Olha aí de cima para vocês verem. Tem uma boa luminosidade. Então, não sei quantos nits tem exatamente que é o brilho da tela. Mas, cara, está bem interessante essa tela. Está bem interessante mesmo. Uma tela da Sharp, pelo que eu vi. E acabou de acabar a bateria daquele lado ali, mas não tem problema. Vamos continuar. Mas está bem interessante. Então, a tela já me surpreendeu inicialmente. Vamos tirar uma foto rapidinha aqui para a gente ver. Vou tirar uma foto aqui, ó. Esse aqui é o aplicativo da câmera. A gente tem o Face Beauty, o modo Blur, que é o modo para você tirar foto retrato, né? Com fundo embaçado. Vamos dar uma olhada aqui como que esse modo se sai. Bem lento. O modo Blur. Agora vamos tirar uma foto aqui rapidinho. Dá baguncinha aqui do lado. E agora vamos tirar uma selfie para a gente ver. Ok? Ah, é. A câmera é invertida. Então, a gente fica um pouco confuso. Espera aí. Na verdade, eu vou fazer isso aqui. Aí, agora sim. Para tirar a selfie, gente, olha só. Eu tive que inverter o celular porque a câmera fica aqui. Então, quando você gira, automaticamente ele faz o giro no aplicativo para você, tá bom? Na verdade, ele já fica do modo correto, ó. Porque se eu for tirar a foto assim, eu pego o dedo aqui na frente, beleza? Ó, seguinte. Vamos olhar aqui as fotos rapidamente para a gente ver. Mas eu já vi que gostei muito a selfie. Até que tá boa, ó. A câmera frontal, a gente não tem muita, praticamente, definição. Pouca definição. Mas tem um contraste interessante. E a luz aqui ajuda muito, né? Tá ok dentro dos padrões, mas não tá aquela coisa maravilhosa. Agora vamos ver aqui, ó. O modo Blur. Deixa eu ver aqui. Esse aqui é a foto normal, sem o modo Blur. Tá razoável, tá? Não vou dizer que é uma câmera maravilhosa, mas para a rede social vai quebrar o seu galho. Pelo que dá para ver. É claro que são impressões iniciais, como você me fala, né? O review, o unboxing é um pré-teste. Eu tenho que utilizar em condições reais para poder trazer as impressões. E esse aqui, gente, é o modo Blur. O modo Blur, deixa eu ver. Aqui não tô vendo direito o modo aplicativo. Aqui, ó. Esse tá meio bugado. Aqui, tá vendo, ó. Não pegou direito. Aqui tá embaçado, aqui não tá. Enfim. Tá vendo, tá dando para ver que é bastante software, tá? Porque se a gente fizer isso aqui, olha que interessante. Eu tô aqui na câmera, ó. Então, deixa eu... Tá pegando o branco aqui da tela que dá para vocês verem, né? A câmera traseira. Se eu colocar o dedo numa das câmeras, ó, que é a câmera da direita, não acontece nada. Olha só. Se eu colocar na outra, ele fecha. Na da direita, que é essa aqui, ó. Não acontece nada. Então, o que significa isso? É só uma câmera falsa, que eu acho que não é o caso, mas é a câmera de 3 megapixels que é utilizada só na hora que você tira a foto do modo retrato, que ele deve usar em coisa de segundos ali. Então, eles colocam para dizer que tem uma câmera dupla. É mais um jogo de marketing do que realmente uma câmera dupla, a gente pode dizer. Mas, assim, de forma geral, tá bem interessante. Gostei bastante da qualidade de construção. Tá bem rápido, tá? É um celular que dá para vocês verem. O Helio P25 é um processador rapidão. Bem interessante. Com 4 GB de RAM, vai bem para multitarefa. O jogo vai rodar de boa também. Só que ele é um pouco beberrão, tá? Não é o processador mais econômico que você vai encontrar. De qualquer forma, no overall, né? No geral, tá um celular legal. Bem interessante, principalmente para essa faixa de preços, gente. R$400, R$490. Você não encontra nada no mercado no Brasil. A gente sabe disso, né? Enfim, aquela velha história. Mas, tá legal. Eu vou utilizar ele. Eu senti que ele esquentou um pouquinho aqui nessa mexida que eu dei. Coisa pouca, mas, né? Deu uma esquentadinha de leve. Mas eu vou utilizar ele com o meu celular para trazer as minhas impressões para você. Vou testar as câmeras, tudo certinho. E aí você acompanha aí, porque tem vídeo todo dia, tá bom? Então, não esquece de se inscrever. Esse é o Blubo S1 Bonito. O bicho é bonito mesmo. Mas a gente precisa fazer o teste completo para realmente falar se é um bom celular ou não, tá bom? As minhas impressões foram legais. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal. Deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com a família e com os amigos. Eu sou o Becker. Valeu e tchau, tchau.